Amanhã me irei, minha querida, que triste estarei, minha vida, amanhã me irei, amor querido. Mas esta noite, mas esta noite, quero passar contigo. Quero te dar o meu amor, quero matar minha paixão. Vou te beijar com mais calor, tu me darás teu coração, amanhã me irei, amor querido. Mas esta noite, mas esta noite, quero passar contigo. Quero te dar o meu amor, quero matar minha paixão. Vou te beijar com mais calor, tu me darás teu coração, amanhã me irei. Amor querido, mas esta noite, mas esta noite, quero passar contigo. Mas esta noite, quero passar contigo.